É o Vitinho do Recife Raíssa de Ash, foda demais Esse abalo é foda Mais uma Tava muito lombrado, me bati com a danada Tirei a roupa dela, tinha uma tatuagem em massa Os dois suados envolvidos na treta de quatro, foi só pancada E o nome dos meninos? Da bruta me maltrata Quer dizer que ficou currinho Eu fiquei com a bruta Na bunda teu nome bate Então bate amor, sexo com violência Pode me chamar que eu vou Na bunda teu nome bate Então bate amor, sexo com violência Pode me chamar que eu vou Ai, ai, ai Ai, pira a guarda não, você tá me maltratando pra caralho Ai, ai, ai Ai, pira a guarda não, você tá me maltratando pra caralho Pode tapar, 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 tapar na cara E pode tapar, tapar, tapar na cara O barulho da favela é ele A W é na base Tava muito lombrado, me bati com a danada Tirei a roupa dela, tinha uma tatuagem massa Dois dois suados envolvidos na treta de quatro, foi só pancada E o nome dos meninos, da puta me maltrata Quer dizer que ficou com o bicho Eu fiquei com a p... Na bunda teu nome bate, então bate amor Se sou com violência, pode me chamar que eu vou Na bunda teu nome bate, então bate amor Se sou com violência, pode me chamar que eu vou Ai, 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 pirocardia não, você tá me maltratando pra caralho Ai, 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 pirocardia não, você tá me maltratando pra caralho Pode tapar, 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 tapar na cara E pode tapar, 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 tapar na cara Então bate, ai, então bate, ai, então bate O barulho da favela é ele, da WT na base Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL